Flashback, flashback. Eu acho que o melhor caminho pra você é procurar o Flamengo. Eu te ofereci, você não quis. Você falou pra oferecer pro Cuca. Eu levei lá no Flamengo, você viu que o Puruca arrebentou na final. Agora chora. Ele não jogou, mas ele motivou os jogadores no vestiário. Eu acho que a gente na vida, a gente comete muitos erros, né? Eu acho que esse foi um dos maiores da minha carreira como treinador. Aprendi muito com isso, cara. Aprendi muito. E a não contratação do Puruca foi determinante pra que a gente não ganhasse o Carioca de 2009. Tava na beira do caos, tava na beira do mal. Uma piração total. Quem sabe faz ao vivo.